Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! O que seria a pergunta? Ele é lelé ou não? Não, ele não é. Ele não é lelé. Ele é justo. Mas assim, será que por acaso, não estão usando ele? E aí eu tô pensando aqui, tô sendo aqui, assim, será? O cara, vamos assim, ó, nós somos dois candidatos que não temos o que dizer. Não tô dizendo quem são. Nós somos dois candidatos que não temos o que dizer. Que tal se a gente botasse um louco para causar o debate? E aí, no dia seguinte, os comentários são todos sobre o louco e não sobre o fato de nós dois sermos dois incompetentes? Não. E ele, bebezão, ele, esse senhor, né? Ele é um padre? Ele traz, assim, um mérito. É, ortodoxo. A gente perguntou, né? É, ele traz um mérito de ajudar, de servir. Ele vai surpreender, porque ele tem uma inteligência muito grande. Seria muita inteligência para ser um laranja, porque ele é muito sábio, ele é muito sábio e pisa sem fazer barulho. Então, ao mesmo tempo que ele se transforma num cordeiro, ele pode virar uma grande águia ou uma grande serpente. Tudo no momento certo. Então, ele é uma pessoa muito inteligente que pode vir a surpreender todo mundo. De uma maneira justa. Você acha que ele fica na política? A gente pode ter ele, de repente, aí como um novo Enéas, e eu estou dizendo isso, no sentido de que pode nos surpreender no futuro, com realmente ideias excelentes a partir? Futuro. Hoje, só fazendo um pouco de barulho e plantando sementinhas. Porém, sementinhas prósperas. Futuro, eu concordo. Era só o que faltava, né, Vandir? O padre que é um presidente. Vou falar que esse país, esse país, o padre que é um presidente. Não chega a ser. Não, né? Pelo amor de Deus. Mas ele vai longe com as coisas dele. Ele vai, as opiniões, os caminhos, ele vai bem longe. Mas dentro da política. Dentro da política, mesclando. É bom que ele vai caminhar para os dois caminhos sem misturar. Isso é muito bom. E ele tem essa inteligência de não misturar sintonias. Certo. Olha, batemos dois mil pessoas assistindo simultaneamente nesse humilde podcast. Senhoras e senhores, por favor, eu não estou pedindo, eu estou implorando para você seguir a gente aí, deixar o like para dar uma moral para a gente aí. Sempre lembrando que tem um projeto novo aí para você que gosta de espiritualidade. Olha aí, ó. O Projeto Farol vem aí com participação de Vandinha Lopes, Wagner Borges, Selena, Fortuna, Edu Scarfon, um canal novo aí sobre espiritualidade. Todo dia aí praticamente vai ter conteúdo sobre cada um desses pontos de vista de espiritualidade. e chama a farol para você que procura aquela luz de espiritualidade aí para abrir seus caminhos, tá certo? Fica ligado que a gente vai dando mais informações por aqui, né, Humberto? Quer colocar o link na descrição para o pessoal já ir se inscrevendo? Então, eu vou colocar aqui. Eu pedi o link e não me chegaram ainda com o link, mas eu mando para o Paulo quando chega. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho